Pô, é foda, mas quais foram os jogos da vida de vocês? Top 3 jogos da vida de vocês. Vamos colocar então um critério aqui, pra gente poder fazer uma análise mais... O jogo que você mais... Assim, você tem que fazer um apanhado entre... É a quantidade de tempo que você jogou... Mais jogou, mais se divertiu... Mais jogou e mais se divertiu. Mudou sua percepção sobre jogos? Super Mario World. Top 3, top 3, Alvinho. Seu top 3, Alvinho. Super Mario World. Ahn. Super Mario Bros. 3. Alvinho é velho, né? Nascido em 82. Foda. Aí Alex, Kid na memória. Tô zoando, peraí. Caralho, mas é muito difícil. Tô até agora tropeçando os três. Tu já tem que fazer? Já mole, pô. Pô, e simplesmente... Pô, você vai rir de mim. Esse Alex, Kid na memória... Eu vi que ninguém riu no chat, porque ninguém é do tempo desse tempo, pelo visto. Cara, os meus jogos são os seguintes. Beleza? Peraí. Qual que tu acha? Eu vou rir de um, é isso? Tu vai rir de um. Não, óbvio... É ali... Não, não, não. Que boi ali. É muito óbvio que tu vai rir de um, tá ligado? Não tem jeito. Cara, tu nunca vai acertar na tua vida. E aí GTA San Andreas, pra fechar. Tu falou quatro, mas tudo bem, Alvinho. Tu tá velho, então... Não valei. O Alex Kid não valeu. Ah, tá, tá. Pô, olha só. É só zoeira. Eu não vou botar em ordem, não, tá? Mas tipo assim, Pokémon Cristal, eu joguei muito, muito mesmo, muito. Então, porra, provavelmente é o meu top 1, mano. Cara, eu amava, mano. Eu amava, eu amava. O segundo, porra, é... Cara, pô, eu tenho a... Pô, isso aqui é pra caralho. O segundo, provavelmente, é GTA San Andreas. Pô, joguei muito também. Joguei muito. Joguei muito. Foi o primeiro jogo original que eu comprei, que eu comprei mesmo, tá ligado? Eu peguei o meu dinheirinho lá na época, de gordinho e idiota, e fui comprar, porque eu falei, cara, eu preciso ter o original, mano. Se o... A FIFA é outro jogo. Não, não é FIFA, não. Se o piratão é tão foda, o original deve ser melhor ainda. E era basicamente a mesma coisa, mas, enfim. É... E o terceiro, o Guilherme Beltrão, está aqui, na minha mão, inclusive. Elegui, ó. Yoshi Island Super Mario Advance 3. Ah, vai pô, mano. Pô, cara, meu Deus. Muito bom jogo. Muito bom jogo. Esse jogo aqui é... É um dos jogos da minha vida, pô. Esse jogo é bom pra caralho. Simplesmente isso. Tipo assim, quem jogou esse jogo não consegue esquecer do som do Baby Mario chorando. Um é, um é, um é. Pô, é foda demais. Caralho. Muito irritante, por sinal. Como que é? Não, já fiz, tá ligado? É muito foda esse jogo, mano. Esse jogo tem uma história que, tipo assim, foi o primeiro jogo original que meus pais me deram, tá ligado? E aí, eu já contei a história que, tipo assim, meus pais eram mais velhos e eles não faziam noção do que, tipo, eram os jogos. E aí, minha mãe chegou na porra da loja lá e deve ter perguntado, tipo, qual que é o que tá bombando? Aí, o vendedor falou, ah, esse aqui, tá ligado? Vendeu o jogo. E é isso. Esse jogo é foda pra caralho, moleque. Esse jogo é foda pra caralho. Pra caralho de asa. E, pô, não tem jeito. Pô, a mecânica de tu jogar o ovo, tá ligado? Pô, é bom pra caralho, pô. E toda a questão de proteger um bebê, que é muito foda. Nada da gente achar uma partida. É, isso magoou um pouco, mas... Você que tá vendo a live aí num puxão aí é sacanagem. Infelizmente, gostamos de um jogo falido, né? A verdade é essa. O FIFA é uma verdadeira de uma merda. Pô, e o Ludieiro me trouxe aqui, ó. Aqui, ó, Beltrão. É que eu não consigo pensar em três jogos, pô, só. Aqui, Guilherme. Aqui. E se tivesse um top 5, entraria Pokémon Gold e Zil. Caralho, eu joguei muito FIFA 97, tá? Muito foda. Te pega? 99, joguei mais ainda. E o 2001? Se é o 2001, eu vou chorar, hein? Pronto, os lágrimas. Porra, mano, é 2001, mano. 2001. 2001 foi o que eu mais joguei na minha vida, pô. Desses aí antigos, né, claro. Cara, eu acho que... Porra, mano, sei lá, né? Os três jogos da minha vida, acho que é The Witcher. Eu acho que é GTA. E eu acho que é... Porra, Pokémon Gold. Toma, Guilherme, pra você aqui, ó. É esse mesmo, mano. Esse jogo é fantástico, cara. Toma. Puta que pariu. Esse jogo é fantástico. Pô, mano, é caralho. O papo é. Como é? Pokémon Cristal. Winner LV6. Puta, o Winner LV6 é muito... Pô, eu joguei no Winner LV6 ano passado, viciadamente, pô. Sim, cara. Mas isso é porque tu é doente, cara. Lex, você sacanagem. Eu fiquei viciado, mano. Porque eu tive a curva de aprendizado toda de novo, né? Eu comecei uma merda no jogo, então foi desafiador, tá ligado? Alguém que você joga bizarro. Eu joguei esse porra também. Cara, foi muito bom, mano, jogar. Fala por reto. Pô, o foda é que, tipo assim, o FIFA é o jogo da minha vida, tá ligado? Porque foi o jogo que me deu tudo. Só que, ao mesmo tempo, eu não consigo colocar um FIFA elencado aqui como... É, então. Eu falei GTA meio que simbólico mesmo, porque, realmente... Posso falar pra mim o FIFA que poderia ser elencado? FIFA 8. Que é a transição do Play 2 pro Play 3, que é absurdo. Cara, eu vou te falar, o FIFA 2008 é muito bom, mano. Puta que pariu, o modo carreira do FIFA 2008 era um bagulho impecável, cara. Pô, Bomba Pet eu joguei muito pra caralho mesmo. Só que aí não é um jogo específico, né? Porque era baseado em cima de vários jogos. Pô, mas eu vou te falar, o melhor rumo ao estrelato que tem é o do PES 2013, ou 2012, eu não tô lembrando agora. PES 2013 é jogo lendário. Cara, o PES 2013 é absurdo, mano. Não tem o que fazer muito, não. A gente pega? Caralho, o Ineleven... Opa, que é o jogo? Vambora, Pick Grinders. Vambora. Esse é muito foda. Inclusive, um salve pro Lugiero. É isso daí, tô jogando pra mim. Grande salve pro Lugiero. Que trouxe pra mim esses Fifas da casa do videogame. É... Um beijo pro Lugiero. Vou te falar um bagulho. Não é FIFA, não. É teu papinho, onde cria. É o que que tu falou, João? A gente tá em Win11, não é FIFA, não. Não, beleza. Beleza, beleza. Esse Win11 veio junto também. Faz live dessas merdinhas sim, Belt. Nem que seja em silêncio. A gente adora essas pôs. Imagina, né? Cabrinha live em silêncio. Bom, é melhor do que tu não abrir live, né, Beltrão? Vamos ao jogo! É melhor do que eu abrir live falando, né? Não, escorta. Aí começou, né? Pô, vamos lá, galera. Olha só. A gente tava na segunda divisão. Eu e Polok, a gente começou a jogar. Só que, pô, o boneco do Polok tava 82. Então, tipo assim, eu imaginei que a gente pudesse ser rebaixado, não deu outro. Vamos para a terceirona. E pra quarta. E depois fomos pra quartona também. Não sei como. Eu quero toque de bola, eu quero toque mevoi. Toque mevoi. Toque mevoi. E um dia sem jogar, os caras já caíram duas... Esqueci o nome. Divisão é o nome. Esqueci o nome é muito foda, mano. O cara tá... Esquecer de passar a bola, tu não esquece, né? Sempre passando pro adversário. Ah, mas calma aí. Vamos respeitar. A recuperada do vovô, ninguém fala, né? Ah, e você tá lá reclamando. Ah, e o ponto à direita tá impedido. Ah, cara, cala a boca. É o lado esquerdo. É o lado esquerdo. Beltrão, eu tô a função é fazer gol, beleza? Ah, pô, cara, eu vou te falar. Toca. Ui. E o Beltrão não falou ainda. Tem o The Witcher 3, né? Nessa... Eu falei, pô. Falou o quê? The Witcher 3, GTA aí? Primeiro jogo que eu falei. The Witcher 3, GTA e Pokémon. Pokémon Gold, que foi o primeiro que eu joguei. Cara, eu tinha muita hora jogada no Pokémon Cristal. Mas muita coisa de hora mesmo. Pô, inclusive o meu save morreu, né? Porque a bateria morreu. Ah, impedido, perdão. Bateria morreu, o save morreu, tá ligado? Pô, caralho. Tristeza profunda, mano. Como assim a bateria morreu? Ele tem uma... Ai, caralho. Ele tem uma bateriazinha. Na fita de... Ah, se você troca... Se você troca o save, fica lá, pô. Entendi. Aí, depois dos anos, ela não salva mais, mano. Por isso, tem que ficar trocando. Ah, é muito duro. Toma. Eu que te falo, caralho. Eu que te falo, porra. Caralho, que testada, filho. Esqueça. Caralho, mano. Que porra. Mas é isso, mano. E, pô, eu não jogo... Eu não jogo... Eu não jogo mais. Eu não jogo jogos novos, né? Então, tipo assim, pô, esses... Pô, o Red Dead Redemption não tá na tua lista não, meu tronco? Seu verme. Então, o 1... Mas aí, foi mal. É um que eu fiquei muito na dúvida se eu colocava ou não. O 2... Pô, eu amei o 2, mas o 1 não impactou mais, mano. Pô, o 1 é muito foda. Se dá o 2 é um jogo melhor, tá? Mas o 1, pra mim... Pô, tem um carinho especial, tá ligado? Eu não toquei a bola, foda-se. É, né? Pois é. Tu acha maneiro essa porra, né? Desculpa. Perdão. Peço perdão. Acabou. Porra. Mas, tipo assim, cara, quando eu era moleque, eu era totalmente diferente do que eu sou hoje. Tem merda aqui, tá? Hoje eu sou meio monogame, né? Eu só jogo essa merda desse FIFA. Eu sou merda. Eu sou merda. Eu perco a bola, mas eu não toco pra você. Eu chuto pra fora aqui, ó. Olha só que otário, mano. Seu verme, filha da puta. Que otário, cara. Pior que ele não toca pra mim também, de rebote. Ele tava na tua frente. Ele podia roubar a bola. Ele é assim, tá ligado? Aí você vem. Pedido. Ai! Caralho, a gente ia ser latais, mas era bonito aqui. Quando eu era criança, eu era totalmente diferente do que eu sou hoje, sacou? Tipo, eu gostava de jogar vários jogos aleatórios. Como, por exemplo, o melhor jogo de Harry Potter de todos os tempos, que é o Quadribol, pô. Quadribol, bom jogo pra caralho. Que é o Harry Potter de Quadribol, pô. Que é um jogo do caralho, pô. Puta merda, moleque. Era bom pra caralho esse jogo. Eu tinha o Harry Potter de Game Boy, mano. O Harry Potter era pedra filosofal de Game Boy. Eu tinha os dois, pô. Eu tinha... Só Quadribol era o Play 2? A minha fita não salvava, pô. O que é isso? Quadribol? O meu era de Game Boy. A porra da minha fita não salvava. Eu chegava em Hogwarts e minha pilha acabava. Pô, tá maluco. Que ficava aquele bagulho azul voando, flutuando, assim? Que era um bicho? Eu tô falando merda. Não, é isso aí. É, pô. Essa porra mesmo. Essa porra mesmo. Tinha uns bagulhinhos brilhando. Essa porra mesmo. Um saco voador. Que você juntava as cartas, né? Do chocolate do cara da quase. Puta que pariu, pô. Vários bruxos famosos, pô. Se isso for ruim, acabou o planeta. Acabou tudo. Esse Harry Potter novo nunca vai chegar aos pés desse jogo. Nunca. Porra. Pô, vai ser muito pica esse Harry Potter novo. Esquece. Enquanto ficávamos de gracinha, o empate foi tomado, né? Boa, bola. Mas aí eu sou gênio. Eu sou gênio. Eu sou gênio. Porra. O que eu joguei mais maneiro? Pô, eu jogava muito jogo, mano. No PS2, eu já contei essa história. Como eu trabalhava lá no trabalho da minha mãe. A cada mil reais que eu vendesse, eu ganhava dez. Ou seja, a cada mil reais que eu vendesse, eu ganhava um jogo. Tá ligado? Eu ganhava três jogos. Que era três por dez. Famigerado, três por dez. Então, tipo assim... Porra aí. Aí, o gênio jogando bola. Eu não entendi o passo de bola. Então, tipo assim... Porra, eu comprava todos os jogos NHL, NFL. Tá ligado? Foi assim que eu conheci o Madden. Caraca, deu. O Madden 07 ainda, que era os caralhos de asa. Pô, mano. Vou te falar. Posso falar pra tu, Casimiro? Joguei Madden 08 anteontem. Um passo horrível, perdão. Pô, o Madden 7 era aquele que tinha os drills contra aqueles robôs, tá ligado? O 8 também, pô. Essa época do Madden era... Pô, essa época aí era o Madden maravilhoso, cara. Quem jogou, jogou. Quem viu, viu. Infelizmente, hoje em dia, o que tem o Madden é um resto. É um esqueleto do que foi o antigo Madden. Boa bola. Então, pelo Madden... Cara, tu é um lixo, cara. Porra, pelo Madden é o meu saco, cara. Faz o gol. Porra. O Madden fodeu o gol, né, inclusive. É, que passei esse... Ui. Can I get to the Yams? E jogar joguinho no computador? Vocês jogavam desde sempre? Tipo assim, eu sempre tive o Game Boy. Faz, meu filho. Faz, meu filho. É que pra mim... Faz, caiu! Tinha que ter tocado... Divisão gigante. A fase... Tem uma fase do computador do Doom e do Duke Nukem. Eu joguei Doom no PC, mano. O Duke Nukem era do caralho. Eu joguei Doom no PC. E eu ficava tentando baixar qualquer demo no... No Baixa Aqui. Tinha no Baixa Aqui. Tinha um outro site que tu baixava. Pô, eu era... Eu fazia isso pra caralho também. Ficava baixando as demos. Mano, baixar meu computador na lixo... Isso era muito foda. Demo... Caralho, baixar demo, moleque. Vinha vírus pra caralho, mano. Contentando com o resto de jogo, tá ligado? Vinha vírus pra caralho. Pô, eu não sei se jogaram. Um jogo antigo. Chamava Full Throttle. Não. Não lembro. Pô, esse daí era muito foda. Muito foda. Eu não era muito de jogar jogo no PC quando eu era pequeno, não. Mas eu vou te falar. Eu também não. Eu descobri o Age of Empires. E eu fiquei completamente viciado no Age of Empires. Eu joguei muito Age of Empires. Muito, sim. Joguei muito Age of Empires. Um, um, um. Muito. O dois também. Aí eu joguei todos, né? Eu tenho todos, joguei todos. Porra, você joga até hoje, essa porra. Até hoje. Jogarei pra minha vida. Bom jogo. Muito bom jogo. Tá entre os melhores. Desculpa. Quem não gosta de Age of Empires é mau caralho. Não. Corri, o jogo descobriu. Eu sou maluco. Não. Cartoon. O Cartoon é, porra, lendário. Clique em jogos pra caralho. Inclusive, na aula de informática do colégio, o único lugar onde se podia jogar algo era no site do Cartoon, porra. Porra, aí... Tomamos um gol aqui de merda no final do primeiro tempo. Cruzou, gol, alegria, paz. Não foi essa vez, mas na próxima será. Um, dois. Puta! Que isso, cara. Tinha joguinho também no site do IG. Do IG? IG, cara. Pô, que acho que só tu entrava no site do IG, tá porra. Nem o dono do IG entrava no site do IG, pô. Pô, a galera tá... A galera tá concordando contigo, ou seja, fudeu. Era pra pôr no chão, cara. O IG jogos? O IG jogos. Não sei se era IG jogos o nome, mas era o site dela. Era o IG. Pô, moleque, o cachorro do IG era lendário, pô. Exato. Pufo pra caralho, né, cara? Um sitezinho azul. Ui, o Akamayashi. Era IG o nome do cachorro? Não é possível. Não. Não, não, não. Igual a Jop from Brazil? Saudade do Guizinho reagindo ao vídeo dele pra... Como outro histórico... Região do futebol! Falta do pênalti. O peito de aço do futebol aí. Caralho, meu irmão. Que um slice. Caralho, meu irmão. Que isso? Matei no peito. Ui! Aí é coisa de gênio, né? Puta que pariu, cara. A gente vai perder esse jogo só por causa dessas palhaçadas, mano. Palhaçada nada, pô. Botei o homem na cara do gol, pô. Pô, mano. É foda. Eu nunca tive um PC bom, mano. Eu só jogava no PS2 que a minha madrinha me deu. Então, pô, esses... O meu é o mesmo. Esses joguinhos de PC, mano. Ah, joguinho de PC pra mim também é o quê? Age of Empires e Brassfoot, né, papai? Não, Brassfoot esquece. É só o L-Foot. Depois FM. Depois FM. Cheguei a jogar um pouquinho de L-Foot. Quem nunca contratou um History Story Cove? Aí na House eu jogava Battlefield, na House eu jogava... Não, como é que tinha o velho? Brassfoot 2006, Alguém. O Alguém jogou o Brassfoot 82, pô. Como é que era o Zico no Brassfoot? Porra, não, galera. Tô 2x2, filha da puta. Tem que fazer o gol, viado. Tem que me avisar. Tô esperando essa bola. Pô, quem nunca contratou o Story Cove e o... Alguém, só você e o Cruyff contrataram ele. Eu não contratou o Tony Cerezo. Caralho, simplesmente o Alguém. O velho dando as caras, tá ligado? Não, era L-Foot em 97. Aí, ó. Foi em 97, tinha 3 anos de idade? Porra, caralho. Tá de sacanagem. Falou com normalidade ainda. 90, a pessoa do chaste nem nascido era. Mas aí é preconceito. Caralho. Vou pegar um Uber, vou na tua casa, eu vou te embrulhar, mané. A gente vai simbolar no soco, cara. De novo, fazendo essas porra. Tô com muita raiva, mané. Não dá, não, mané. Cara, mas esse jogo tá com problema aí de... De pássaro, né? De... Como é que se diz? De... 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 Ah, essa não veio pra mim. Eu não pedi, não. Colocou no segundo pau. Alegria. Que pisamento de merda, cara. A gente vai perder, tá? Calma, gente. Cadê a negatividade? Cadê a positividade? E, pô, no colégio eu não tinha... No colégio eu não tinha... Não jogava muito joguinho, não, mano. Era mais bagulho analógicozinho. Magic, tá ligado? Bolado. Will-G-O, bem praticado. O Magic da escola. E até o Pokémon, ó. O cardizinho do Pokémon, pô. Foi jogado. Era pra você, João, essa bola. Até deslocou bem. Pokémon era muito... Era muito ruim. Magic era mais maneiro de jogar. Não, o Magic não sabia jogar. Joguei de carta, nunca joguei porra nenhuma. Magic não faz ideia de como é que joga. Mano, o Pokémon não sabia jogar direito também, não, quando era moleque. Eu não sabia jogar. Só sabia jogar Magic. Nunca joguei também. Só que aí veio aquela febre de chamar Magic jogo do diabo. E aí também saiu do de circulação. Yu-Gi-Oh também nunca joguei. Yu-Gi-Oh eu joguei. Pô, Yu-Gi-Oh era foda pra caralho. Yu-Gi-Oh eu joguei legal. Nunca me esqueço do... Eu, eu, eu. De um repetente maluco. Que trocou comigo, eu... Ele trocou comigo o meu mago negro pelo guerreiro celta dele, tá ligado? Nunca me senti tão um otário na minha vida. Só que, porra, se eu falasse não, ele ia me jambrar no soco, tá ligado? Se eu fosse da sua escola, provavelmente eu seria esse cara, hein? Caralho, tu trocou o guerreiro guardião celta, Bruno. Mano, ele tinha um guerreiro guardião celta foil, tá ligado? Lindo, lindo, era bonito pra caralho. Mas não era o mago negro, tá ligado? Não era a base do meu deck. É que eu tinha um dragão branco de orijãozinho. Nunca tinha nessa porra, moleque. Caralho, esses decks, mano. Minha mãe não dava essas porra pra mim, não, mano. É, pô, é a minha história do rádio, pô. Minha mãe... Ah, aí... Merda, cara. Eu lembro que algum amigo meu falou, pô, não quero mais essa porra, não. Toma aí. Tá bom. Eu lembro que uma vez eu quebrei a Beyblade do amigo meu de cinco reais. Meu pai ficou puto pra caralho comigo, velho. Porra, a Beyblade era muito pica também. Eu tive Beyblade também. Perfeito, João. Perfeito. Tive Beyblade, legal. Aquelas Beyblades que machucavam, né? Aquelas de metalzão. Porra, moleque. A Beyblade, ela... Ficava... Porra, tinha arena de Beyblade. Ela batia essa refaísca no bagulho. Não, era maior... Sério mesmo, moleque. Era o maior esquema de pirâmide do mundo, moleque. A Beyblade era um pião. Era um bagulho pesado pra caralho, mano. Ferro, porra toda. Quando batia essa refaísca. Arena, moleque. Era uma porra de uma bacia de plástico. Feita pra estourar, pô. Irmão, eu já fui pra campeonato de Beyblade, tá? Porra, o bagulho era feito pra ser destruído. E tu foi... Como é que foi o seu desempenho no campeonato? Fiquei de top 4. Eu vou pensar. Ai. Tem a imagem... Não é a imagem do Vinícius Júnior, cara? Chamando pro campeonato de Beyblade? Não é essa porra? Você não sabia, não. Não tem essa porra? Para, casinheiro. Agora é uma pergunta. É que eu acho que já sei a resposta, né? É o Samir! É o Samir! O Zagueiro? Tá ligado não, cara? Vou te mandar, Beltrão. Samir, campeonato de Beyblade. Porra, ele vai tomar o gozo. Vai. Gozo. Vai não, pra gente ter o gozo. Ah, e? Aí vai ser muito... Aí vai ser muito infortúnio. Porra. Tá bom. Pô, e o bom skate de dedo, não? Caralho, bom skate de dedo. Nunca usei muito, não, skate de dedo, não, cara. Nunca usei muito, não. Pô, eu tinha uma pistinha muito maneira de skate de dedo. Aí, ó, Beltrão. Nunca foi muito desse, não. Caralho! Moleque, o maluco mandou aqui nada, eu espero jogar The Crimes. Moleque, tem dois anos. Há dois anos a gente jogou The Crimes. O Pig jogou... É, o Pig puxou esse bonde aí, né? Do The Crimes. Moleque, a gente jogou viciadamente The Crimes. Tu viu aí, ó, campeonato de Beyblade, nome, nome do peão, data 23 de 2 de 2008, na casa do Vitinho. Não, esse é o Samir, pô. É o Samir, então, o Samir. Eu não lembrava qual era o jogo. Boa vitória, bom jogo, hein? Bom jogo, bom no Ruego, dois gols na assistência, padrão, coisa e tal. Agora, pô, eu sinto falta de um jogo que... Quais são as características do jogo que eu sinto falta, tá? Online, que ele tenha, tipo assim, ele tem que ter uma sequência, tá ligado? Ele tem que ser linear. Ele não pode ter fim, tá ligado? Tem que jogar online. Ou ser sempre atualizado, é isso? E você sempre evoluir, tá ligado? Subir de nível, caralho, a quatro, parará, perigo, porra. Beleza. Tá, beleza. É... Porra, basicamente... Uma pergunta sobre ele. Você sente falta, já teve algo parecido ou ainda... Porra, mané, não sei se eu tiver o parecido, tá ligado? Eu queria que tivesse algo com uma evolução, ao mesmo tempo que tu tivesse um char, tá ligado? Tem que ter um char. E tem que ter gente jogando, tá ligado? Um personagem. É um MMO, RPG. Tem que ter um personagem. Que você vai evoluindo, tá ligado? Só que, porra, não pode ser os antigos, mano. Pô, os antigos é foda. Só tem uns nerds malucos jogando essa porra. Tem que ser um bagulho novo. Não tem isso, tá ligado? Entendi. Eu concordo. Mas tu, basicamente, quer que é Reset Warcraft, né? Qualquer porra do tipo. Não, se alguém criasse um jogo novo, tá ligado? Pô, tinha um jogo antigaço. Isso é bem antigo mesmo. Primeiro Farming. Chamava Ultima Online 2. Caralho, Farming. É muito foda. Você lembra desses jogos online, mano? Você tinha que... Pô. Não, mas... Tinha que aprender a costurar, a... Craftar... Pô, você tinha que aprender muitas tarefas pra ser um... Pra ter um char foda, assim. Pô, era muito louco esse jogo. Você jogava esses jogos online, tipo The Crime? Esses jogos de, tipo... Bagulho de... Eu não sei como é o nome desse tipo de jogo. Aquele jogo de Facebook. Não, não era do Facebook não, mano. Era tipo, era jogo do site do jogo mesmo, mano. Pô, mano. Eu cheguei a jogar quando eu era bem criança um jogo chamado Vampiros vs Lobisomens. Olha aí, ó. Isso. Uma das coisas mais... Porra, ruins que eu já joguei na minha vida. Mas eu joguei. E eu joguei a Vera, um jogo chamado Urban Rivals, que eu já falei aqui, que era um jogo de carta, mano. Ah, que você mostrou do dinheiro. Que eu mostrei esses dias. Eu fui jogar de novo. Era um jogo de carta online, pô. Tá ligado? Que ninguém mais joga essa porra também. Pô, Joãozinho. Deixa eu sair voltando. Tô jogando Pokémon mesmo tempo, tá? O Lobo Pede. Me dê! Pô, o Lobo Pidão, né? Caralho, e o Gato de Botas, que filme, hein? Porra. Que filme foi o Gato de Botas? Grande filme. Vasco da Gama. Vasco da Gama. E vocês viram? O Wagner Moura tá concorrendo ao Oscar como o Lobo. Ele é fodaço. Ele é o Lobo, pô. Mas enfim, sem spoilers, apenas assistam que é muito bom. Passa a faixa aí, vambora. Liga da Justiça no Play 2. Joguei pra caralho também. Foda! Cara, eu vou dar um papo. Vocês, por exemplo, eu tava falando com os moleques outro dia sobre isso. Não sei se vocês do chat e vocês que tão aqui comigo conversando já passaram por isso também. Eu tenho dois tios que são aqueles tios nerds que ficam... Achei que tinha puxado uma piada, mano. É, eu também. Aí meu tio operou. Não. Aí, quando eu era mais novo, esses tios nerds, eles, moleque, me davam aquelas coletâneas com 57 mil jogos dentro de um CD. Tinha também. Eram vários jogos de SEGA Genesis de 64, tá ligado? Moleque, aí eu entrei numa pira essa semana, moleque. Fiquei vendo vários vídeos de top 100 jogos de SEGA Genesis e Mega Drive. Moleque, tinha muito jogo esses videogames, mano. Muito jogo, mano. O Mega Drive eu joguei pra caralho. Eu tinha aquele top 10 da SEGA, né? SEGA é o top 10. Pô, caralho. É que é mó marolinha esses videozinhos, cara. É tipo, é 10 segundos no máximo cada jogo. Vai passar um jogo pra caralho nos vídeos. É mó marola, moleque. Tu vê? Caralho, é muito doido. Pô, eu joguei Sonic pra caralho. Acha o jogo, hein? SEGA! Pô, tipo, joguei pra caralho. Eu joguei Golden Axe pra caralho. Streets of Rage eu joguei pra caralho. Esse jogo era muito bom. Golden Axe é do anãozinho... É, do velho. Porra, muito foda esse. Anão. Era um velho, né? Mas ele era baixinho mesmo. Não, que velho. Ele era um anão. Ele era velho, cara. O anão tende a ser velho. Pô, você tá de sacanagem, né? O que vocês estão falando? De Golden Axe. No Senhor dos Anéis? No Senhor dos Anéis era só um anão, cara. Não era velho. Ele era velho, cara. Ele era velho? Óbvio que ele era velho, cara. No Senhor dos Anéis parece que todos os anãos são velhos, não? A frase, o anão tende a ser velho é muito foda. Não, não, não. Errei. Errei. Mas consertei. O lance é, no Senhor dos Anéis, todo anão é... Pô, tem a barba ali e parece um velho, pô. Não? O Senhor dos Anéis até... Porque ele é velho, cara. Caralho. Pelo cálcio. Moleque, eu nem tentei o timing de pronunciar o humilhado. Cara, no Senhor dos Anéis até sim, mas, por exemplo, se você viu a trilogia do... A outra lá, cara. Hobbit. Hobbit. Você vai ver que tem vários anões que não são velhos, pô. Sim. E que não são anões também, né? Tem anão de toda a idade, cara. Que porra é essa, cara? Por que a gente tá nesse debate de anão e idade? Não, não, não. Eu ainda falei dentro do universo dos Senhor dos Anéis, né, o Kazé? A gente defendeu o anão do Galen. O Galen está dizendo que um anão na vida real... Caralho. Ele não era um anão, pelo amor de Deus. Ele era um anão. A gente vai conferir isso. Ele era só um velho, cara. Ele era um velho barbudo, cara. Não. Não concordo. Esse não é muito foda. Ele era um anão. Guerreiro. Acho que eu tô impedido. Pô, e que ele era simplesmente um controlador dos raios, né? Exatamente. Porra, mano. Esses joguinhos eram muito marolinhas, mano. Ai. E aí, pô? Tipo, tinha... Eu joguei pra caralho. Pô. California Games. California Games? Pô, jogaço. Por que que eles não fazem online desse jogo? É jogaço, tá? California Games é jogaço. Aquela modalidade da embaixadinha era, pô, fenomenal. Pô, com papelzinho, né? É. Não sei o que que era. Que jogo, tipo, que esporte é esse? Era foda pra caralho, pô. Mas era muito foda. Pô, e o BMX? BMX era o ciclético. O surf já era o vôlei, por acaso? Esquece. Pô, o surf era difícil. O barão acabou com a brincadeira. O surf era difícil. Eu era meio burro quando era criança. Não que hoje seja diferente, mas... Pô, moleque, essa outra parada também é muito doida, né? Você revisitar jogos da tua infância e você perceber que você era um imbecil. Coitado, você era uma criança e não sabia inglês, né? Não é que você é imbecil. Pô, mano. Mas você fazia tudo errado, tá ligado? Eu acho que um dos motivos do Pokémon perder um pouquinho a graça é você saber inglês. Pô, depende, cara. Tipo assim, de ficar menos desafiador. O jogo fica menos desafiador, tá ligado? É, isso é verdade. Você entende as coisas, pô. Pô, eu me lembro no Streets of Rage, que o chefão no final lá, ele te pergunta, eu acho que se você quer se juntar a ele, tá ligado? E aí, pô, sei lá, mano, eu não entendi qual que era a pergunta, eu respondi a pergunta errada e eu voltei pra sexta fase, pô. Você volta no jogo. E, obviamente, eu me fodi, eu morri, tá ligado? Eu não tinha como salvar o jogo. Ou eu jogava todo dia, o dia inteiro. Não tinha internet assim, acessível pra tu entrar no Google e pegar um tutorial. O jogo que eu joguei bastante foi o da Tartaruga Ninja, pô. Moleque, a gente é velho da época de vir tutorial na revista, pô. Eu lembro de comprar revista. Detonado? É, pô. Detonado era muito foda. Detonado. Tinha que comprar, pô. A gente é velho disso aí, pô. Falou de revista, agora me lembrou uma revista, pô, muito foda. Ah, meu caro, não foi na boa. A revista Herói. Alguém chegou a pegar isso aí, não? Não. Que, pô, ela acompanhava os cavaleiros. Caralho, revista Herói? É. Nunca ouvi falar. Ela acompanhava... Acho que saiu bem na época que lançou o Cavaleiros do Zodíaco no Brasil e... E era a revista meio que do Cavaleiros do Zodíaco, pô. Era muito foda. Isso aí é toda semana. Essa parada de esperar sair na banca, era muito foda, mano. Pô, o mundo mais analógico era um pouco melhor, eu acho. Sei lá, porra. Hoje a gente tem muita facilidade, mas... Pô, mano, tu fica numa ansiedade, nada te sacia, tá ligado? É, mano, isso que eu ia falar. Nada, moleque. Nada... Isso é muito doido, mano. Nada te completa. É um... Caralho, é muito isso, viado. Pô, eu que jogo pra caralho isso aqui. Faz o quê? E se tu não falamos, eu trouxe o Verme? Qual bola, querido? Obrigado. Pô, alguém falou no chat, pô, uma puta revista também. Pô, e The Legends of Shinobi? Porra, difícil pra caralho. Porque eu joguei essa porra, é brincadeira, pô. Você zerou? Porra, acho que não, mano. Pô, eu nunca zerei. Porra, e o Flick, mané? Pô, sai de sacanagem. Portal dos Fundos? É, mané, tu fez igualzinho, Portal dos Fundos. Não, não, não. Portal dos Fundos é... O Flick é... Tá ligado? Pô, eu não sei fazer a musiquinha, mas era muito foda, pô. Era um passarinho que tinha que resgatar os teus filhos, pô. Era do caralho, pô. Pô, que jogo foda. E o Paperboy? Paperboy? Jogo que você tinha que entregar jornal, pô. Caralho, moleque. Pô, não joguei muito, não, mas... Pô, esse jogo é muito foda. É muito jogo maneiro, né, cara? Hoje em dia tem também, né? Só que a gente tá jogando FIFA, tá ligado? Sim. O Alonzoca deve viver a nossa vida de infância, não? Pô, o Alonzoca é uma inveja pra caralho, né? Fodaço. Tipo, o Alonzoca, ele vira a nossa vida. Tipo, ele joga todos os jogos, vários jogos novos. Ele é um verdadeiro gamer. Um cara que desfruta. Desfruta. Um abraço pro Alonzoca. Por exemplo, o nosso grupo. A gente todo dia se reúne e fala assim. E aí? Vamos jogar qual jogo? Vamos jogar um jogo em conjunto. Cara, é porque sabe qual é a parada? A galera não quer jogar um jogo em conjunto. A galera quer jogar um jogo que um mate o outro, tá ligado? É. Pra ficar falando na cara do outro que mata o outro. Não quer jogar um jogo co-op. Não quer fazer um bagulho... Tá ligado? Os caras querem se matar, pô. Pô, joga um LOL com o Polok, que foi um negócio desgastante pra caralho, pô. Puta que... Só porque eu falei nisso, você chegou roqueirão. Dementador. Tá em live ainda, roqueirão? Piguizada. Também dá um, hein? Tá em live? Fala, fala. Aham, fala, fala. Quais são os três jogos preferidos da sua vida? Doutão. Meu Deus. Meu Deus. É... LOL e Valorant. Não sei. Bota um, acho que Underground 2 e GTA San Andreas. Underground 2 e Need for Speed, né? É. Caralho, o roqueiro... Cria! Roqueiro que cria! A gente já falou aqui. Jogo de roqueirão mesmo, né? Ué, não botou... Guitar Hero? Guitar Hero que era bom, tá? Guitar Hero era bom, mano. Eu joguei ano passado de férias. Eu tinha no Guitar Hero a bateria e duas guitarras. Milionário, né? Caralho, é muito bom ser milionário pra correr. É muito bom ser a burguesia, mano. É bizarro. Eu não era muito bom jogando no Terreiro, não. É muito difícil, tá ligado? Eu não tenho coordenação suficiente. Azul, vermelho, verde, amarelo? Nem pra falar, né? Como é que era o jogo, filho? Deu responsabilidade pra ser horário, filho. Eu vou passar. Azul, verde, amarelo, verde, amarelo, verde, azul, azul, amarelo. Quadrado, bola. Porra, brincadeira. Não tinha como. Não, mas tinha guitarrinha, pô. A guitarrinha era... Pior ainda, filho. Eu só sei que eu tô com alguma coisa na minha vida. Valeu, gente. É só ver a cor, pô. É, só pra você entender isso. twitch.tv.com.br Piquezado.com.br Bota o link aí que ele vai jogar um Valorante lá. Pra quem quiser ver um Valorante de baixíssima qualidade. E um jovem tiltado. Ah, mas a tiltada é de grande qualidade. Pô, mano, quando o Pig... Pô, tipo assim, a gente assiste a live do Pig só pra ver ele tiltar, mano. É bom demais. Caralho, que coisa linda. Tá bravo, hein? Ele fica bravo, hein? Pô. Nosso Dementa, nosso Rookerão, homem de mil apelidos. Mas o jogo que tu mais jogou na tua vida, foram os que tu mais gostou também ou não? Não. Nem sempre, pô. Eu acho que... Eu com certeza joguei mais FIFA do que The Witcher e eu gosto muito mais de The Witcher do que FIFA, pô. Porra, cara. Pô, acho que dos que eu mais curti jogar e joguei muito por muito tempo também é o GTA... O GTA V, né? O último. O GTA V eu nem zera o zerei, mano. Tu acredita? Que ridículo. É mesmo? É isso, Cazezé. Tu nunca joguei o GTA V. Não, não. Na tua vida. Uma vez na vez, tem que fazer. Mas eu já vi zerarem já, mas... Não, lógico, nessa altura do campeonato, todo mundo já sabe a história do jogo. Mas caralho, que loucura, mano. Pedeiro, né, mano? Eu tinha o jogo... Eu nunca joguei o GTA V. Eu tinha o jogo... Também nunca joguei, João? Não, nunca joguei. Acho que eu joguei até a missão do submarino. Tem a missão do submarino, não tem? É no meio do jogo, né? É a missão do submarino. O submarino é amarelo. É. Não é nem no final. E aí eu... Tem que ser julgado isso aí. Não, por exemplo, eu sou... Em relação aos jogos, assim, eu sou bastante merda. Tipo... Olha o gol que a gente tomou, cara. Juro. Esse gol foi bizarro. Bizarro de gol, viado. Por exemplo, Red Dead Redemption 2 eu não zerei ainda. Aliás, hoje em dia, a maioria dos jogos que eu pego pra jogar, eu não zero. Mas, porra, velho, GTA V eu zerei, mano. Qual é? Eu tô zerando agora só o do Homem-Aranha. Pô, esse é foda. Esse eu zerei legal. Mas isso aí é molinho de zerar, é uma delícia de jogar. Esse eu zerei, porra... Em live, o Miles Morales, na verdade, né? Zerei o Miles Morales em live. Mano, que jogo foda! Foda, 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 foda. Esse ano eu acho que vai ter um novo. Vai ter. Eu fiquei com medo de errar. Tô mal. Pô, mano, foi muito divertido, mano. Eu jogando o Homem-Aranha de Papai Noel, tá ligado? Na live. Pô, mano, que delícia, tá ligado? Bons tempos. Aquela época ali eu fui feliz pra caralho, mano. Eu lembro com uma saudade. Pô, não tinha nenhum compromisso com nada, mano. Só fazendo a live. Porra, Diego. Porra. E nada disso tá salvo, né? Porque a ideia do canal de corte só surgiu depois. Toma no cu. Pode crer, né? Pô, isso é criminoso, não? Pô, é foda, né? Pô, a Twitch é uma merda de um site, né? Foda-se. Beleza, bacana. Pois é, não tem um arquivo, mano. Porra, o arquivo dos caras dura dois meses, pô. Vai tomar no cu, cara. Ô, Twitch, eu não falei disso não, tá? Eu ainda quero, né? Sacanagem, cara. Nem o Casimiro, gente, por favor. Não, o Twitch, peraí, né? Pô, mas podia ter um bagulho guardadinho mesmo, mano. Pô, tá de sacanagem. Cara, tipo assim, eu custo acreditar que eles não têm um vault, mesmo que seja interno, mano, sei lá. Em algum momento eles... Porra, caralho, mano. Cara, as lives do Pig. Meu Deus do céu, o Pig bêbado. Meu Deus do céu, cara. Eu darei dinheiro pra ver. Por exemplo, porra, a Twitch baniu isso. Pô, eu não posso acreditar... Eu não posso acreditar que, porra, se tu perder esse gol, vou te matar. Caralho, baburreto. Tu decepciona, mano. Vamos te falar um negócio. É o meu, mano. Do meu filho. Já diria o pai do Cedrico, né? Que eu não sei o nome do Cedrico. É o seu Cedrico. Bonito. Pode cruzar, pode comemorar. Cruzou, comemorou. Ai, que pecado. Tô um pouquinho curta também, né? Peguei de calça curta. Foi, é, é. Eita. Nada, nada, nada. Deu nada mesmo, não. Bonita bola, Alvos. Vamos. Isso é a invadia. Ah, era por cima. Pô, só porque você foi mal educado que eu não acertei esse pés. Só porque eu citei a... Como é que era o da mulher da novela? Caralho, mulher. É a Nina, pô. A Nina. A Nina, pô. Tem uma mulher que não sabe disso. A invadia. A Gabon tá perdido, tá? Sabe qual é a perda de tudo? Eu nunca vi a vinda do Brasil, mano. Pô, esquece. Tem no Globoplay, tá? Sim. Pô, é bom pra caralho, pô. Tufão? Tu nunca vi a novela do Tufão. Eu sei de todos os personagens, eu sei a história, eu sei tudo, mas eu nunca vi a novela. Toma! Vamos, caralho, porra! Achou que eu ia perder, né? Achou que eu ia perder. Tu também achou que eu ia perder. Vai se fuder, porra! Caralho, como é que eu tô acertando o time no estado que eu me encontro? É fantástico. Com sono, que eu digo, né? Claro. Cansado. Olho pequeno, né? É, cansado. O olho fica pesado, né, quando chega essa hora. Ai! Caralho, meti dois gols no Corinthians de manhã. Ih, não vai subir a bandeira! Ih, não vai subir a bandeira! Não, aí tá de brincadeira, sim. Pô, o Corinthians é muito forte nos bastidores, mas não tem jeito. Red Trick no time, não? Não, João. Ah, aí, ó. Esse filho da puta é corintiano! Esse filho da puta é corintiano que perdeu o gol! Esse filho da puta aqui não quer fazer gol no Corinthians. Caralho. Zagueiro. Aí você rolou, eu vou bater daqui de primeira. Ah, meu Deus do céu. Achei que você ia passar. Tu é um canalha, maldito. Pode cruzar o segundo pau que eu tô cabeceando. Aham. É isso, cara. Cara, a cabeça do Alvinho nesse espaço, eu queria entender os divertidamentos dele. Eu queria entender o que passa. O que passa, mano. Sem sacanagem. Ah, não é possível que essa bola entrou. Puta que pariu. Eu sou o Zidane, foda-se. Um deles é ele. Acertou. Coisa bonita, notinha. Quando você passe aqui, tu vai ser reconhecido na Copa do Mundo. Vai embora, meu garoto. Vai embora, meu garoto. Bonito. Bonito. Aí cruzou pra ninguém. Cruzar. Aí cruzou pra ninguém. Ai, ela ia voltar. Vamos, caralho. Vamos, tchau. Se a gente pudesse falar sobre os nossos divertidamente. Eu ia falar assim, foi mal, irmão. O que, Alvinho? O que tu perguntou? Não, se a gente fosse analisar os nossos, cada um o seu aí. A turma de divertidamente aí. Quem seria o líder aí do seu? Pô, sei lá, mané. Quais são os divertidamente que tem? É, eu ia fazer essa pergunta. Alegria, raiva. Eu nunca vi esse filme, gente. Pô, esquece. Esse tá na categoria filmaço. Eu imagino que esteja. Filmaço demais. É só questão da sua merda mesmo. Sim, tu é. O da gula, o meu seria o maior. Não tem jeito. Tristeza e gula. Calma. Tenho tristeza. Tenho preguiça. Tenho raiva. Alegria, raiva, tristeza e nojo. Se tiver, seria o meu. Pô, moleque. Aliás, hoje eu tive, tipo assim, hoje eu tive duros golpes a meu dia de preguiça, moleque. Tinha, era a verde.